O Brasil quer votar o Fundeb. São milhões que estão atentos a este relatório. É o show da educação. Impressionante o nível de mobilização do nosso povo, país afora. É o contrário da cena patética que nós vimos domingo. Essa é a cena positiva. O povo querendo o Fundeb, sabendo que a educação pública é a esperança do Brasil futuro. A outra cena que eu disse é patética, é um presidente da República levantando uma caixa de cloroquina e dizendo que essa é a salvação nacional depois de toda essa pandemia e o verdadeiro genocídio que o Brasil está vivendo. Mas me deixa triste, deputada Soraya, é essa obstrução que está ocorrendo agora na Câmara Federal. E eu vejo uma notícia aqui no Globo que eu prefiro não acreditar, tomara que não seja verdade. Mas a matéria diz que contra a crise na articulação política, o governo está prometendo um bilhão de reais para as bases dos municípios de deputados que, entre outras coisas, não permitam a aprovação do Fundeb e votem uma reforma tributária do governo Bolsonaro. Eu não quero acreditar que isso seja realidade, que um bilhão de reais vai fazer, como emendas parlamentares, derrotar o Fundeb. Por isso, eu acredito que os deputados vão comparecer hoje e aprovar esse fundo de desenvolvimento da educação básica. O argumento que uma parte dos deputados tem colocado é que nós não podemos estabelecer um valor superior a 70% do dinheiro do Fundeb para custear o pessoal, o pagamento de pessoal. Mas isso é desconhecimento de causa. Hoje saiu uma matéria muito importante do Estadão, demonstrando que 80% dos municípios brasileiros já custeiam quase 100% ou muito mais do que os 70%. Se nós colocarmos isso como limite, nós vamos falir as prefeituras brasileiras que não vão conseguir dar o sustentáculo às creches, às pré-escolas e, especialmente, ao ensino fundamental. Quem sofre com isso são as mães e as próprias crianças das periferias e dos municípios do interior, que não teriam como estar dentro de creches com financiamento público. Então, a gente espera a aprovação do Fundeb. Que não seja verdade e tenha repasse de um bilhão para que o Fundeb não seja votado. Espero que isso não aconteça no Parlamento Brasileiro.